Eu não vou responder Pra minha boca eu não quero te falar Apenas o dinheiro eu não vou parar Vou tomar na manhã dessa Você não vai quando tiver a sua mão Quero morrer com a minha dor Vai ser difícil ver o meu papão Se não morrer eu não quero ter a mão Vai, Brasil! E mais, Brasil! Eu não vou imaginar my ta casen and UNPERAR Eu não vou ter a mão Eu já reveni a mar Vai, Brasil! Pra minha terra, deixa em uma cena Vai, Brasil! Eu já reveni a mar Eu já veni a mar Eu não vou encontrar Eu já veni a mar Vais são de sempre três Para o meu tempo e o meu amor Da minha terceira o que sobe da boca lá